Fala aí galera, que fala o vídeo trazendo mais um vídeo de vocês e dessas aqui eu estou com a décima semana do passe de batalha de Fortnite A última semana do passe de batalha 6, pelo que eu me lembrei é o 6 Então, completando todos esses desafios, vocês acabam o seu passe de batalha e já estão esperando para o próximo que vai sair semana que vem Ou se eles fizerem aquela semana com XP em dobro, depois dessa semana, a próxima, no caso semana que vem Mas, então, vamos falar aqui quais são os desafios O primeiro é para você construir estruturas, no caso dos 150 estruturas Construir estrutura é a mesma coisa que você faz sempre, pegar madeira, material e tal e construir Isso garante a primeira missão E a segunda é para você visitar o navio viking, o camelo e o ônibus de batalha Que estão localizados aí com até um numerozinho Então é só vocês caírem na ordem e pode ser sim no mesmo jogo Então é só vocês caírem lá e completarem a missão A última, para que tenha um gratuito, é para você vasculhar baús em torres tortas ou no paraíso das palmeiras Então são sete baús, você pode pegar dois em torres tortas e o resto em paraíso das palmeiras Ou vice-versa, você só precisa pegar sete baús Tanto faz se é em torres tortas ou em paraíso das palmeiras ou os dois juntos E agora para quem tem um pago, o primeiro é para você instalar torres montadas em diferentes partidas No caso três partidas, você não precisa matar ninguém, não precisa nem subir em cima dela É só você pegar e colocar ela, montar a torre e pronto, já completa sua missão Mas precisa fazer isso três vezes em três partidas diferentes Então você vai jogar três partidas e em cada uma você coloca uma torre A próxima é por estágio O primeiro estágio é para você pousar no Prado da Preguiça O segundo estágio, Margens Desnobes Terceiro, Cidade da Sorte Quarto, Cabana Solitária E o último, Fontes Salgadas Não precisa pegar barulho nem nada, só pular e cair ali O penúltimo, para quem tem um pago, é para você concluir provas de tempo de veículos Essa foi a, entre aspas, a mais divertida daqui Porque teve os outros que é só cair e tal Então se torna divertido de tão fácil Mas essa aqui você precisa de um veículo Que é igual aquelas provas de tempo que você faz andando Tipo, construindo e andando Essas daqui você precisa de um carro Vocês vão construir E, na verdade, vocês não vão construir Vocês vão pegar o carro, colocar perto daquele reloginho Acionar, subir no carro e correr com o carro Normalmente, você não vai conseguir E você tem que pegar o carro amarelo para você conseguir Porque o azul eu acho que nem tem mais no jogo Nem o carrinho de compra Mas eu acho que nenhum outro carrinho funciona Só o carrinho amarelo E comente aí se vocês estão achando os carrinhos Eu nunca mais achei nem o azul E nunca mais achei nem o carrinho de compra Eu só acho o amarelo Eu acho que eles foram excluídos Mas comente aí se vocês já acham eles nessa temporada Antes do carrinho ser implementado, obviamente E a última, para finalizar a semana 10 E também finalizar esse passo de batalha É para você eliminar um com uma espingarda Depois você elimina um com um rifle de assalto E depois você elimina um com uma pistola Pode ser qualquer espingarda, pode ser qualquer rifle Pode ser qualquer pistola Você só precisa eliminar um E eu nem precisei eliminar, na verdade Teve um... eu acho que foi um bug Que eu só atirei, nem matei Eu só atirei com a espingarda e com a pistola E uma outra pessoa roubou o meu kill Mas mesmo assim contou na missão Não sei porquê, mas contou na missão Mas então é isso aí Vejo vocês daqui a pouco Com a categoria secreta E dessa vez é um banner E esse banner é muito bonito Que é o banner do DJ Allen Ou DJ Llama Então se liguem aí que daqui a pouco vai ter Onde vocês pegam a sua categoria secreta E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho